Hoje começa um novo quadro aqui no canal, onde eu vou até algum lugar, registro a minha experiência e compartilho aqui com vocês. Recentemente eu fiz uma viagem para São Paulo e fui a, sei lá, os 10 restaurantes, sendo que 3 deles estão na lista dos melhores restaurantes do mundo. Mas será que esses restaurantes proporcionam uma experiência à altura? Claro que esse quadro não vai se limitar a restaurantes, porém, é com eles que eu quero começar. Uhul, a cia fechou! Sério? Uhul, vocês acabaram de presenciar o momento em que fechamos um projeto. E eu estou regulando a câmera. Isso! Essa análise vai ser baseada na minha experiência geral, e não somente a comida. Até porque eu não sou um crítico gastronômico, eu sou totalmente leigo no assunto, então não tenho propriedade para falar sobre isso. Vou falar sobre o ambiente, a música, a iluminação, o atendimento e, claro, o design. Vou falar sobre o logo, as aplicações, o cardápio. E, claro, vou falar sobre a comida também. Vou falar se eu gostei ou não gostei, mas, claro, baseado no meu gosto pessoal. E para abrir com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês a minha experiência no Arturito, o restaurante da Paola Corosella. Corosella? Carosella. Carosella. A Paola ficou muito conhecida quando ela foi convidada para ser uma das juradas do Masterchef, um programa de muito sucesso aqui no Brasil. E que esse, como eu vos falo, é muito fã. Eu assisti praticamente todas as temporadas, eu e minha esposa. Então, a gente é muito fã do programa, dos participantes e, claro, dos jurados. A gente foi no restaurante dos três jurados e o Arturito foi o primeiro deles. E foi o primeiro porque a Paola é a nossa jurada favorita. A gente gosta muito dela, do trabalho dela. Então, a gente decidiu dar prioridade para o Arturito nesse nosso rolê gastronômico. A gente foi com expectativas nas alturas. Mas será que essas expectativas foram superadas? É isso que você vai saber até o final desse vídeo. E, claro, já deixa aquele like se não for inscrito no canal. Já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. Essa vai ser uma série um tanto longa. Como eu falei, foram aproximadamente dez lugares que eu visitei. E eu tenho muita coisa legal para compartilhar com vocês. Mas é isso aí. Aproveitem o vídeo. O logo do Arturito me agrada bastante. Simples e bem resolvido. Ele carrega a sofisticação e o aconchego que a marca deseja transmitir. Eu achei a tipografia bem escolhida e o uso das minúsculas bem acertado. Se fosse tudo maiúsculo, provavelmente ia dar um ar muito mais imponente e luxuoso. Que é o que eu imagino que a Paola não quis transmitir. Essa ligatura entre o I e o T traz aquele lance especial e faz toda a diferença. Passa a ideia de proximidade, mas também me lembra a forma como um chefe usaria um molho para finalizar a apresentação de um prato. Eu posso estar viajando? Talvez. Mas eu acredito que essas múltiplas interpretações é o que faz o logo ser tão especial. É aquela intersecção do design com a arte. Na parte superior nós temos uma ilustração que aparentemente é um ser humano correndo feliz da vida. A pose, como se fizesse um gesto de voar, indica que se trata de uma criança. Não dá para saber se é homem ou mulher, pois está usando uma touca. E talvez seja essa a ideia, mas considerando que o restaurante se chama Arturito, é possível que seja a representação de um menino. Ele também veste uma dolma. É um logo que transmite alegria, aconchego, proximidade, sem deixar de lado uma certa dose de elegância e simplicidade. Elementos que eu imagino que fazem parte da comida ali servida. O cardápio é muito bem feito, com uma bela hierarquia tipográfica. Os títulos em maiúsculos, envolto em conchetes, que ajudam a separar do restante do conteúdo. Os itálicos são usados para destaques. E tem observações entre parênteses. Também tem indicações gráficas quando um prato é vegano, através do desenho de uma folhinha. O ambiente leva ao estilo industrial e faz todo sentido, levando em consideração que Arturito significa pedra. A música ambiente é muito boa. É suave e agradável em um nível excelente de volume. Nem baixa é suficiente para passar despercebida, nem alta a ponto de atrapalhar a conversa. O estilo varia entre bossa nova e jazz. A luz é agradável, aconchegante e bem projetada. Dá para perceber só de olhar para os takes desse vídeo. O atendimento é excelente e tem um ambiente de espera, onde você já pode pedir uma entrada. Aliás, foi exatamente isso que a gente fez. Enquanto a gente esperava, a gente pediu a entrada e quando a gente chegou, a nossa mesa já estava posta assim. Lindona. Começamos pelo cuvê. Composto de pão artesanal de cuscuz de milho, ricota cremosa, azeitonas e custa R$ 26,00. Como já tínhamos ouvido falar muito bem do pão da Paola, estávamos com expectativas nas alturas. Talvez por isso não fomos surpreendidos. O pão não tem nada de mais. E sendo honesto, já comi melhores. A ricota cremosa estava boa, mas eu achei que tinha muito azeite. A azeitona estava incrível. De entrada, pedimos lulas crocantes do forno a lenha, aiole verde e limão. Também pedimos quiabos tostados, arro branco e duká. A lula estava gostosa, mas também não surpreendeu. Me lembrou uma boa comida de quiosque na beira da praia. Já o quiabo deixou muito a desejar. Estava fibroso, com gosto ruim, lembrando um quiabo velho. De prato principal, eu pedi o clássico nhoque de ricota artesanal do Arturito, com ragu de linguiça de porco, que é feito na casa e custou R$ 89,00. Estava até bom, mas, de novo, nada demais. A Paola pediu um polvo fresco assado no forno a lenha, com batata alborro e aioli, e custou R$ 155,00. Estava macio, mas as pontinhas dos tentáculos estavam queimadas, e o almargor acabou estragando a experiência do prato todo. A caipirinha estava muito boa, mas um ponto que se destaca, é que ela vem com esse bastão de cana, que você usa para mexer a caipirinha, e depois ficar mastigando e sentindo o gostinho, que é muito bom. De sobremesa, panacota de baunilha com calda de goiabada e perfume de grapa. Essa sim, eu posso dizer que estava muito boa, panacota estava bem suave, e fez um par perfeito com a goiabada, que tem um sabor mais intenso. O profiteroles de sorvete de baunilha verdadeira com calda de chocolate, estava bem gostoso. Confesso que não tinha nada demais de especial, mas esse sorvete do meio estava muito bom. A conta vem servida em um pratinho, não sei se é a forma mais eficiente, já que pode voar, cair, sei lá. Nossa conta deu R$ 557,00, é um valor alto sim, mas se eu tivesse tido uma boa experiência, talvez acharia um valor justo. Mas e aí, você já comeu no Arturito ou pensa em ir lá? Me conta aqui nos comentários. Música Obrigado.